Fala galera! Andro Oliva na área! E eu sei que eu ando meio sumido, mas hoje eu trago uma nova série aqui pro canal Mas isso vai depender de vocês, né? Se vocês quiserem que eu continue, eu vou continuar Mas pra isso eu quero que vocês deixem nos comentários, beleza? Então, eu tô jogando futsal aqui no time dos Ousados FC, uma galera massa E os jogos estão sendo transmitidos no perfil do Instagram do time, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição E eu resolvi pegar meus melhores lances nos jogos e transformar em uma série aqui Se vocês acham massa, eu acho que vai ficar bacana Ó, hoje vai o primeiro vídeo aí dessa série Se vocês gostarem, eu continuo, beleza? E se gostarem do vídeo, já sabem, né? Deixa aquele like pra fortalecer E solta a vinheta e vamos pro vídeo! E se gostarem do vídeo, já sabem, né? E a vinheta e vou fazer isso! E a vinheta e vinheta e vinheta E a vinheta e vinheta E a vinheta e vinheta E a vinheta? E a vinheta e vinheta E a vinheta? Ah! Yes, ah! Oh, olha aí. Ah! 1, 2, 3... Ó, yes! Ah! Fui! Oh! Tá, tá. O que é isso? 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 O que é isso?